Porque agora nós precisamos ir para o litoral do Piauí. Tem uma galera especial esperando a gente para anunciar uma estreia de amanhã na TV Antena 10 e a segunda edição do programa Estação Verão, que chega para animar a nossa programação e para compartilhar as belezas do menor litoral do país, mas que também guarda muitos encantos. Com quem a gente vai conversar agora primeiramente? Com a Natália Carvalho, que já está aí lindíssima e muito plena direto do litoral. Natália Carvalho, hoje o seu ao vivo é diferente, você está numa vibe diferente também. Como é que vai ser o programa de amanhã e o que a gente pode esperar de vocês? Oi, Bia, muito boa noite. Nossa, que delícia dar um boa noite aqui do litoral, né? Eu estou trajada assim toda a praia, né? Que eu acabei de chegar da praia. Foi um dia intenso de gravações. O programa de amanhã está incrível. A gente preparou uma série de reportagens, olha, são quatro finais de semana, aqui diretamente do nosso litoral piauiense. Amanhã a gente começa falando de Ilha Grande. Grandes reportagens de Victor Melo, da Thay Fabrizia também, pelos municípios. E olha, tem uma sequência muito bacana. A gente vai falar do próximo final de semana. Hoje eu estava fazendo umas matérias aqui em Luiz Correia, porque a gente vai falar do município no outro sábado. Na sequência a gente fala de Cajueiro da Praia e por fim, Parnaíba. Um programa recheado. São reportagens muito bacanas, divertidas, daquele jeito que você já conhece no Antenados, com vários repórteres. Hoje eu estava, inclusive, com a repórter Delane Letícia. A gente percorreu, ó, passeios. Eu fui em tantas praias. Hoje, estou adorando. Vi, inclusive, TV Antena 10. Amei! Vamos fazer mais vezes. A gente percorreu, ó, eu, por exemplo, fui na praia de Macapá, fui na praia do Coqueiro, fui em Atalá. Eu estava mostrando o litoral aqui de Luiz Correia. Conheci, encontrei tantas pessoas legais, tantas histórias bacanas pra mostrar pra vocês. E o meu colega Vitor tá chegando que amanhã é ao vivasso, viu? Às 13h30, aqui na telinha da TV Antena 10, começa esse programa super dinâmico, diretamente, ó, aqui da Lagoa do Portinho, de onde eu falo nesse momento. E como eu disse, foi uma semana intensa de gravação, e hoje um dia intenso também de gravação. Eu partilhei essa rotina com a minha amiga, repórter Delane Letícia, que tá posicionada aqui também em outro ponto. Eu quero saber, amiga, como é que foi o seu dia de gravação? Como é que foi a produção por aí hoje? Tá com você, Delane? Oi, Natália! Tudo bem? Como é que você está? É isso mesmo, Natália. Já estamos aqui no litoral. Você aí, desbravando, já um dos cenários maravilhosos que estarão sendo expostos amanhã, durante o dia, durante o Estação Verão, ao vivo, aqui na TV Antena 10, diretamente do programa Antenados. E deixa eu lhe contar, contar pra todo mundo que está acompanhando em casa, pra você também, Beatriz Ripas, que está diretamente do estúdio da TV Antena 10. Hoje foi um dia maravilhoso, uma programação incrível. Eu pude conhecer um pouco dos lençóis piauienses, que são riquezas magníficas aqui do nosso estado, que inclusive matérias que serão, estão sendo produzidas para o próximo sábado. Amanhã é a estreia do primeiro Estação Verão, mas as matérias que eu estarei produzindo estarão sendo exibidas no segundo episódio. Está magnífico, conheci um pouco dos lençóis piauienses. Durante esse período da tarde, tive uma programação gastronômica, olha só que legal, em Luiz Correia, que além dos passeios magníficos que Luiz Correia proporciona, a gastronomia não fica de fora. Com pratos únicos, e que vocês irão conhecer um delicioso, o preparo, eu pude experimentar, e claro, irei deixar todos vocês com bastante água na boca, viu? Mas por enquanto eu estou aqui, aproveitando o litoral, nessa brisa, nesse ventinho gostoso. Viu, Beatriz Ribas? Eu volto com você aí diretamente do estúdio. Na verdade, eu vou voltar com a Natália, porque ela tem um outro avisozinho para dar para vocês. Então acompanhem amanhã a partir de 1h30 da tarde, aqui na TV Antena 10. Eu volto com você, Natália. Amanhã, às 13h30, eu quero você ligadinho aqui na TV Antena 10, ou no nosso canal do YouTube. Um programa maravilhoso. Você que está de férias em casa, está sem fazer nada, a gente pensou nesse momento, a gente preparou um programa super especial, transmissão, que tem inclusive participação amanhã. Sabe quem participa com a gente? Mônica Freitas. Vai participar com a gente, vai ter vários convidados especiais ao longo dessa trajetória, dessa maratona de programas. E você não pode ficar de fora, interaja com a gente aqui diretamente do litoral, viu? Vamos estar te esperando. Amanhã, 13h30, aqui na Natália, na TV Antena 10. Bia, volto com você aí no estúdio, que eu vou continuar aqui curtindo o meu litoral. Que incrível! Essas duas apareceram nesse ao vivo, só para deixar a gente com vontade de estar no litoral também. A gente não vai agora, mas amanhã todo mundo vai ficar acompanhando a estreia do Estação Verão. Mônica Freitas vai ser a convidada da vez, mas eu fiquei sabendo que tem uma tal de Beatriz Ribas, que também foi convidada para participar de um dos episódios que também vai para o litoral. que também vai para o litoral.